Fala rapaziada, galera na parada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês, galera. Basicamente duas coisas que eu não ando muito gostando na minha moto, tá ligado? Não gosto muito na Brog 760, mano. Vou mostrar aí pra vocês, galera, o que são essas coisas, galera, o que são. Vocês que estão procurando esse vídeo aqui, galera, vocês caíram no vídeo certo, tá ligado, mano? Sejam muito bem-vindos. Mano, na moral, vou mostrar algumas coisas que eu não gosto, velho. Vocês viram aí no título, eu acho que vocês já poderam perceber o que eu não gosto realmente. E, mano, vamos lá pra moto, galera, que eu vou mostrar aqui pra vocês. O vídeo de hoje vai ser muito top, tá ligado? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, mano. Tamo junto, galera. Mano, essas duas coisas me incomodam um pouco, galera. Me incomodam um pouco. Não sei se incomoda você que tem a Brog, não sei se incomoda você que quer comprar a Brog, tá ligado? Mano, não tô falando mal da moto, galera. Não tô falando mal. É só duas coisas, velho, que, tipo, me incomodam, tá ligado? Duas coisas que realmente me incomodam, mas não é nada, assim, assustador, nada demais, tá ligado, mano? Só pra produzir um conteúdo aí pra vocês, top, tá ligado? Mas vocês gostam demais de conteúdo de Brog 760, então, direto, tô trazendo aqui no canal, mano. Então é isso, rapaziada. Vamos lá pra moto que agora, sem mais enrolação, eu vou mostrar essas coisas aí pra vocês, beleza? Mano, o que que eu posso dizer? A moto é perfeita, tá ligado? Pra mim, a moto é muito perfeita, tipo, era meu sonho, tá ligado? Quem sabe, quem acompanha aqui no canal, sabe que, tipo, essa moto era meu sonho, velho, essa moto era meu sonho. Mano, ela está aqui, tá ligado? Não estou falando mal, realmente não estou falando mal dela, galera. Vou dar um closet nela aqui pra vocês, velho, coisa mais linda, tá ligado, mano? Eu amo essa moto, tá ligado, velho? Você é louco. Gosto demais, demais dessa moto. Tenho certeza que vocês que estão buscando esse vídeo aí, você tem interesse de comprar uma, ou você já tem uma, tá ligado, mano? Mas, cara, na moral, essa moto é muito linda. Eu gosto demais dessa moto, tá ligado? Mano, e agora vamos falar aí pra vocês, beleza? Basicamente as duas, três coisas aí que eu não gosto, algumas coisas que não se adaptam muito a mim, tá ligado, mano? Pode ser que a vocês se adaptam, galera. Então, vamos pro vídeo, galera, vamos mostrar aqui pra vocês o que que me incomoda realmente aqui, né, na Brói 116, 2021. Ah, não, primeira coisa de tudo, o que incomoda é um cachorro mijando na minha roda, ah, se lascar, cachorro de casa incomoda, rapaz do céu, mano. Mas esse é o primeiro defeito, galera. Mano, na moral, olha aqui que filha da puta, velho, ah, não, mano. Isso daí também incomoda, ah, se lascar, cachorro. É, galera, quem tem moto, quem tem cachorro em casa sabe, tá ligado? Sabe que cachorro é o filho da mãe, velho. Vai que tá lá no rabo, mano. Mija, enferrujando minha roda aí. Vai se lascar, cachorro. Já saiu lá pra dentro lá, galera. Mas esse não é o foco, mano, esse não é o foco. Mas eu tenho que lavar isso depois, cês sabem que enferruja, tá ligado, família? Enferruja. Minha dica é, cachorro mijou na roda, mijou no pneu, velho, mijou no aro, já lava imediatamente, porque, mano, a moto é nova, velho. Se você, ah, moto é nova, tá ligado? Mas daqui com uns tempos, mano, já era, filho. Enferrujou, já era, tá ligado? Você vai ter que gastar pra colocar uma nova. Cachorro desgramado. Mas, galera, então vamos pro vídeo, tá ligado? É... Aqui, mostrar uma coisa que me incomoda, mano. Primeira coisa que me incomoda é o freio, tá ligado? Tipo, não freio, galera. Por que o freio? É, o cabedal do freio, tá ligado? Não de piso no freio. Por que, mano? Mano, eu sou alto, como vocês viram na tampa, tá ligado? Eu sou alto. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Galera, chegando aqui, ó, mano. Ó, tipo assim, vou mostrar um exemplo melhor, tá ligado? Eu sou alto, mano. Eu sou alto, a minha altura. Tem 1,89m. Mano, tipo assim, aqui, minha perna é bem grande, tá ligado? Cês podem ver. E, mano, na hora de pisar no freio, é muito reto aqui, tá ligado? É muito reto, tipo... Aqui no tornozelo, velho, no calcanhar aqui dói, tá ligado? Mano, se andar muito longe dói, velho. Eu não sei porquê, tá ligado? Eu acho que isso aqui deveria ser mais alto, isso aqui um pouco mais baixo, tá ligado? Porque, mano, incomoda. Na real, incomoda. E, tipo, o certo é você ficar com o pé no freio aqui direto, tá ligado? Não é você tirar e andar assim, tá ligado, mano? Porque se andar assim é muito perigoso. Se surgiu algum imprevisto aí, pode ser que não dê tempo pra você frear, tá ligado, mano? Tipo, o certo é você andar com o pé aqui no freio, mano. Tipo, eu que sou alto, tá ligado? Algum de vocês aí que é alto, mano. Se você quer alto, comenta aqui embaixo. Se você quer alto, mano, andar longe assim, velho, vai doer seu pé, tá ligado? Pessoas mais baixas até que não, mas pessoas altas, velho. Na moral, comente aí, galera, o que vocês acham disso aí. Então é isso, rapaziada. O que eu queria falar? O primeiro defeito, tá ligado, mano? Eu acho que a ronda deveria melhorar, velho. Vai que sou alto, mano. Pra andar aqui, tá ligado? Andar longe, mano, vai doer. Eu que já tô aqui, mano, já dói um pouco, tipo, no nervo aqui, tá ligado? Já dói um pouco, mano. Então, isso aí é uma coisa que eu não gostei muito. Eu acho que deveria melhorar nas próximas edições, tá ligado, mano? O que você achou desse defeito aí? Você já comente aqui embaixo, galera. Você já comente se você concordou ou não, beleza? Então agora vamos pro segundo defeito, mano. E aí, família, segunda coisa. Segunda coisa é o pezinho, isso mesmo, galera, ó. Aqui é que eu estou no quintal de casa, tá ligado? Mas esse, mano, sim. E a brosa, ela só tranca pro lado esquerdo. Aí quando você vira pro lado esquerdo, ela fica um pouco mais deitada. Se você ficar aqui, mano, é muito perigoso ela cair, tá ligado? É muito. Mano, isso aí é meio chato, mano. Você vai parar no asfalto, alguma rua íngreme, é, mano, é perigoso você. Tem que ficar deixando certinho, olhando toda hora. Você vai sair do parquinho na frente da minha casa pra abrir o portão. Tem que ficar olhando toda hora, tá ligado? Pra moto não cair com medo. E tipo, aqui, eu estou no chão aqui, tá ligado? Vou colocar ela dentro da minha área pra vocês perceberem melhor, galera. Porque ali é reto. E, mano, na moral, é muito chato isso daí, velho. É uma coisa que eu não gosto muito, galera. Comente aí se vocês gostam disso ou não, mano. Porque, na moral, eu não gosto muito disso, mano. Então é a segunda coisa aí, galera. E lembrando, não estou falando mal da moto, rapaz. Não estou falando mal. Só estou falando alguns defeitos que tem nela. Quem sabe algum representante da Honda vê meu vídeo aí, tamo junto. Melhora aí nas próximas edições, tá ligado, mano? Porque essas duas coisas aí realmente incomodam um pouco. E eu já vejo muita rapaziada comentando isso, tá ligado? Vejo alguns vídeos de algumas galeras aí falando nos comentários. E, mano, na moral, isso é meio chato. Mano, na moral, eu coloquei aqui na calçada aqui, tá ligado? Vocês já podem perceber que a moto está até balançando, mano. Tipo, ó. Se você virar aqui, mano, olha ali. Você viu? Aqui está ok. Se você virou aqui, o pezinho chega e vira lá, mano. Olha como que a moto está reta, galera. Qualquer coisinha a moto cai, ó. Ó. Qualquer coisa, se ela é um cachorro aqui, a moto cai, velho. Tipo, mano, esse sobrou o pezinho aí, mano. É muito reto, velho. É muito reto. Igual eu falei no último vídeo aí, que está aparecendo no kart aqui, que eu estava lá na casa do meu tio, mano. Eu falei do pezinho dela, que é muito reto, mano. Tipo, olha. Vou mostrar aqui a diferença para vocês, mano. Aqui está com o guidão inclinado para o lado esquerdo. Agora eu vou inclinar para o lado direito. Então é isso, galera. Aqui, ó. Vou mostrar um exemplo. Ela está aqui com o guidão inclinado para o lado esquerdo, mano. Olha aqui. Olha aqui. Pézinho. Se eu viro para cá, velho, ó. Viu o tanto que andou aqui, mano? Qualquer coisinha, relou alguma coisa aqui, pá. A moto cai, mano. Então isso é um defeito aí, mano. Que na moral. E, tipo, se você só tranca a moto para cá, ela não tem que não trancar para cá, né? Já vem de fábrica isso, mas, mano. Sei lá, velho. Tipo, isso daí é alguma coisa que o carro não deveria melhorar, mano. Porque não está muito topo, sim, não, velho. Então é isso, família. Só para complementar aqui. Já está meio que escurecendo, tá ligado, mano? Só para complementar. Tem algumas pessoas que não gostam do cabo da moto, tá ligado? Eu não sei. Não sei o que eu falo, mano. Tipo, sei lá. Às vezes é charme, às vezes não. Tem gente que já vem dizendo que... Por que a roda não passa esse cabo aqui por baixo? Sei lá, alguma engenharia assim. E, mano, deixa aqui no comentário o que vocês acham desse cabo aqui por cima do painel. E, mano, é isso, rapaziada. O vídeo de hoje, dois defeitos aí. Tipo, na minha opinião, é meio que um defeito. E quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, mano. Para a gente estar sabendo aí. Interagindo com vocês. E é isso, rapaziada. A moto está aqui. Moto massa demais. Brói 160. 2021. Preta, mano. E é isso, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui, velho. Mano, antes de deixar o vídeo por aqui, eu vou deixar aqui um dado aí para você, velho. Que você não é inscrito no meu canal, mano. Na moral, me ajuda aí. Tá ligado, mano? Me ajuda. Se quiser assistir meus conteúdos aí. 92% das pessoas não são inscritos no meu canal, mano. Então, me dá essa força aí, por favor, na moral. Sempre trazendo conteúdo de Brói 160. Do E-21 pra vocês. De moto, tá ligado? De várias coisas. Tá vendo que eu tô gravando? Não. Desgrama, mano. E é isso, rapaziada. Várias coisas que eu trago aqui de moto, tá ligado? De vlogs, mano. Na moral. Cola aí no canal, mano. Que tamo junto, tá ligado? Não vou deixar vocês na mão. Sempre vou trazer conteúdo novos aí pra vocês, mano. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, da ideia de hoje, mano. Já deixa o seu like, mano. É basicamente isso. Se inscreve aí no meu canal, galera. E tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Ah, e não se esqueça que eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês de Brói 160 2021. Só sobre a Brói 160 2021, mano. Então, na moral. Cola lá. E tamo junto, rapaz. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau.